Bom dia gente, esse é o canal Plantas e Animais do Brasil, estou aqui dentro de uma grotazinha quero mostrar para vocês uma orquidácea brasileira, bem comum, essa é uma orquídea terrestre aqui olha, esse é o epidendro densiflorum, ele pode chegar a 1 metro e 20, 1 metro e 30 de comprimento as folhas são sempre folhas lanceoladas, está vendo, opostas, e ele dá esse ramo aqui eu tenho um do lado de cada grota, talvez dê para vocês verem melhor esse é o epidendro densiflorum, ele é abundante aqui nessa grota, já passei por várias mas é o primeiro que eu achei com flor aqui, aí no finalzinho, no ápice do pseudobulbo ele dá esse caixinho de flor cor de rosa gente, linda, 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 e aí é a natureza em preservação, mais um aqui junto, então preservar gente, preservar, que esse local aqui está quase intocável, e aí a gente precisa preservar, tá? vou deixar vocês com essa imagem, um grande abraço para todos e até a próxima